E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lorde's Mobile. E vamos fazer aqui o desafio de número 2. Aqui é o seguinte, tá? Ano passado eu fiz a combinação com a cura que é a prima dona e a perseguidora. Acho que esse talvez é a combinação que tenha dado certo, né? Mas dessa vez eu vou usar um... Qualquer coisa vocês tentam com isso aí. Aí tem outra com prima dona e cavaleiro rosa. Mas eu vou tentar uma combinação que é diferente, que é um herói pago. Quem quiser tentar com o herói free, tenta aquela combinação que eu comentei. Eu vou colocar o Jonas e essa aqui, a diabinha. Porque a diabinha é muito apelona, então vamos ver no que é que dá. Hoje eu não consegui gravar tão cedo, porque, gente, eu fiquei... Festa este jogo, né? Jogo de beisebol. Vocês podem ver que eu subia... Né? Alguns vídeos, então qualquer coisa, dêem uma olhada. Tava bem legal. Tava super da hora, bem emocionante. Qualquer coisa, dêem uma olhada no Instagram, ok? Que é V-Auto. V-Auto.FH, tá? Diabinha. Nossa, essa diabinha é muito apelona. Ela é muito apelona. Por que eu gosto de jogar com a diabinha? Eu vou acumulando aqui os espetiales. Espero chegar mais perto e depois... Especialidade diabinha. Super soco. Ai, caraca, não vai a Tufin. Gosta. Caraca, acho que tá de boas, cara. Diabinha. Super soco. Cara, tá de boas. Ou tô achando assim muito fácil. Ou tá de boas, cara. Caracos. É um ou outro. Ah, vai essa árvore mesmo. Acabou, cara. Então, foi de boas. Qualquer coisa, quem quiser ver a gameplay, né, de Herói Free, vocês podem ver o mesmo vídeo que eu gravei no ano passado, ok? Então, acho que é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem aquele like ou dislike. Comentem com perto dele. E se inscrevam no canal pra estar por dentro de próximas gameplays desse desafio limitado. Valeu! E se inscrevam no canal pra estar por dentro de próximas leituras, né, de Herói Free, vocês podem ver se inscrevam no canal, né, de Herói Free, vocês podem ver se inscrevam no canal, né, de Herói Free, vocês podem ver se inscrevam no canal, né, de Herói Free, vocês podem ver se inscrevam no canal, né, de Herói Free, vocês podem ver se inscrevam no canal, né, de Herói Free, vocês podem ver se inscrevam no canal, né, de Herói Free, vocês podem ver se inscrevam no canal, né, de Herói Free, vocês podem ver se inscrevam no canal, né, de Herói Free, vocês podem ver se inscrevam no canal, né, de Herói Free, vocês podem ver se inscrevam no canal, né, de Herói Free, vocês podem ver se inscrevam no canal, né, de Heró